E aí E aí E aí E aí Eu venho de novo, sou Luciano, tô buronário, tamo aqui em Guarujá ainda, tô dormindo num quarto diferente, tá mais tranquilo, tô... Vou escovar os dentes, mano, eu me mato, mano, eu nem vejo meus vídeos de novo, eu só vinho pra ver os comentários, mano, tudo começou porque quando eu finalizava o vídeo eu falava, mano, tem Toguro, tem like, agora todos os comentários tem, ah, tem Toguro fazendo, sei lá, tem Toguro fazendo, sei lá, tem Toguro fabricando, tem like, qual a chance, mano, Fideliza, tamo junto, tomar aquele banhão, minha barba estragada, tem like. Olha os caras aí, vem em dia, acordaram ainda, acordaram agora. Mamãe? Oi. Oi, tô dormindo, não. Oi? Você tá dormindo, você tá dormindo, você tá dormindo, eu não. Olha os meninos, eu tô dormindo aqui no quarto. Não vou mostrar o rosto ainda não, tá muito cedo, mas o que que é isso que tá rolando aí, né? Nada, eu só tô cuidando que ele tá doente, coitada, nos papéis gênicos. Doente, coitada, essa está uma putaria aí, o que vocês tão fazendo aí mesmo? Eu tô... Eu tô perigendo. Tá doente, coitada. Meu, cadê meu... Essas horas. Toma banho não, Fia? Nem lavar o rosto. Deixa eu ver seu pé. Você não estoura. O pé tá osso. Mano. Mano, pera aí, Fias, gol. Ela dorme assim, Fias, elas, ó. Jesus, pai. Não, olha isso daqui, acho que tá pior. Olha, olha, eu sou homem, pai. Aí, é o meu também, ó. Sou homem. Puta merda. Não, mas o pior é que é assim, essa casa tá imunda. Você não sabe disso, você sabe um negócio que se chama chinelo? É, compra pra mim, então. Você, por que que você é rouca? Comprou pra ela. Hã? Você tá rouca ou você falou mais uma coisa normal assim? Não, agora eu tô rouca mesmo. Ela queria sair onde, Fias, não deixei, não. Deus me livre. Oxi. Me cheguei aqui com... Você ia sair por onde? Me cheguei aqui com três filhos e dois cachorros. É, eu encostar com uns parceirinhos ali. Tô sabendo. Até que o MC Kevin queria voar. MC Kevin. Com uma chance, Fias. Já mandei o recado, Fias. Mandou? Mandei, Nicola. Ah. Nicola, por favor. Não. Oxi. Eu tenho ciúmes. Ah, ciúmes, Fias. Prego. Você é da casa ou vai? É só porque eu sou da casa eu não posso sair com os cães. Não. É exclusividade. Tem que ficar fechada pro mundo. Exclusividade. Ah, que tomar no cu. E aí? Estão ligados que... O teu guru tá com o shapezinho, ficando meio... Tirado, né? Eu tenho que comer direito, tá? Você achou? Então, agora tá meio zoadinho, né? Treinando mal pra caralho, sem comer e tal. Na realidade, eu tava... Eu entrei... Em São Paulo, eu já tava meio zoado, né? De... Sei lá, mano. Pode ser início de depressão, mas eu tô longe de ter, sei lá. Porque aí você tá plataforma, não come direito. Não, aqui não. Aqui eu tô zoando. Aqui eu tô comendo besteira, tô comendo sorvete. Aproveitei essa fase pra... Não tá fazendo cardio. Tá bem? Tá lançando cardio? Não, não tô, pô. Nossa, só jogam por abaixo, velho. Você vai ter que jogar real, né? Uma crítica construtiva, velho. Ah, boa. E você, tá no cardio também? Todo dia. Qual a chance? Queria sair ontem, seis horas da manhã, mano? Tá aí, tá aí hoje. Sete e meia, tava aqui, ó. Tem até videozinho aí, ó. Mas eu declarei um pouco de férias aí, no final do ano também. Mas... Em janeiro. Em janeiro. Em janeiro. Dia 3 de janeiro. Dia 2. Vou voltar a treinar direito. Vou voltar a treinar direito. Me motivou, na realidade, essa estagnação, né? Essa... Porra, tá aqui curtindo com vocês aí. Na vida, eu penso assim, ó. Se eu sou uma mina, tô olhando pra você. Se você tá com shape desse jeito, imagina o que as minas podem pensar também. Tu tá solteiro aí, caralho. As minas olham pra você e eu falo, mano, cadê o tomuro que tava lá antes? Tipo, shapeadão. Pegaria ou não pegaria? Manda real aqui, ó. Manda real, ó. A moquinha vai falar. O que dá mais? Ó, analisando assim, ó, no contexto geral. Mesmo tendo desse jeito, assim, ó. Retenção de líquido, pá. Mas pá, galera que eu vi. Pegaria. Fácil ou não faz? Fácil. Só bater 50k. Mas aí, você... Olha que lazarenta, mano. Rata de like. Rata de like. Rata. Bate 50k que eu pego. Pego na trollagem ainda, que a minha mãe nem vê. Olha que lazarenta, mano. Mas é isso. Mudando um pouquinho de açúcar, né, que eu fiquei tímido agora. O que você achou do shape da galera da praia? Tá meio relaxado, né? Mano, eu achei que a galera ia vir mais shapeada. Eu falo até mesmo por mim, porque eu também fiquei sem me cuidar, também fiquei doente, fiquei zoada. Eu achei que a galera ia vir um pouco melhor. Eu achei que a galera aqui também, tipo, ia dar uma animada de correr todo dia, fazer uns treinos, tá ligado? Mas a galera tá bem pra baixo. Tipo... Tá falta de capa, né? Não sei o que eu ia ver. Mas a galera zoa, zoa muito o meu shape, né? Mas o meu shape tá melhor que 95% da população brasileira, né? Os outros 3% os atleta e os outros 2% a galera que treina e tem um estilo de vida mais saudável. Mas se você olhar na praia, galera... Competição. E eu não é isso que eu priorizo. Eu priorizo, mano. Se eu conseguisse manter esse shape que eu tô atualmente até zoado de tanto comer besteira aí, eu estaria suave, mano. Mas é difícil, na minha genética, manter esse shape, né? Mas tamo aí. Se você olhar, dá um zoom aí. Você não vê nem... Mas tem que combinar o seguinte... Como você não tem direito que tá... Ou melhor, é piorar essa porra aí, meu filho. Tá fudido. Você não tem amiga não pra trazer pro canal aí? Não, a gente pode arrumar a roupa. Mas uma amiga igual você, mano. Sem prestura. Tenho, tenho. Tenho, não tenho? Tenho mesmo, mano. Não sei, eu não soube, xixi. Corta. Ficou sem graça por quê, mesmo? Eu não, não sei de nada, xixi. Neto. Ô, é nóis, pai. Tamo junto. Eu postei... Deixa eu dar uma atenção aqui. Galera, eu postei no Facebook, mano, que às vezes eu tô, tipo, gravando alguma coisa, fazendo alguma coisa, a galera chega... Tipo, eu tava vendo que eu tava... Você viu que eu tava gravando, pai? E chegou, né, cortando o vídeo, por quê? Por quê? Oi? Tinha uma foto, né, pai? Mas e por que não esperou eu gravar o vídeo? Foi mal. Não, não. Eu vou explicar isso, galera. Tipo, chega eu... No meio do vídeo, gravando, eu falo que é normal, tá ligado? Mas chegou cortando o vídeo, velho. Olha lá, tá vendo? Mas o menor chegou cortando o vídeo, pai. Pô, é que eu vou ir trabalhar aqui no Mac, que eu tô atrasado. Mas dava lá uns... Ah, tamo junto. Mas é mais ou menos... Eu postei um vídeo no Facebook, galera. Você que me acompanha no Facebook, que às vezes eu tô gravando, a galera chega cortando, né? Às vezes eu tô indo no banheiro correndo, a galera chegou, eu tô... E tipo, às vezes eu... Tipo assim, às vezes eu falo, deixa eu só gravar aqui, a galera não entende, né? Mas você que me segue no Facebook vai acompanhar, eu posto o vídeo lá na minha página. Vou dar atenção pra rapaziada aqui. E vou dar aquele adesivo, né, mano? Tô distribuindo aquele adesivo master pra galera. Pega a visão. Quebrada venceu, mano. Ó. Ó, vou gravar um vídeo com a Loeira entregando adesivos pra galera, sem entender nada, fazendo ciúme pros maridos, pai. Imagina, ela chegando assim pra... Destruidora de lares. Destruidora de lares. Destruidora de lares. Ó lá, coxa, deixa eu dar um adesivo pra rapaziada aqui, tamo junto. Tô, pai, tamo junto, hein? Aí, pai, tamo junto. Tem guaraná, né? Tem suco de natural, tem uma coisa? Tem de animal, da serra, da macaxica. E não tem macaxica, hein? Chutando o pau da barraca, até sucão tô comendo. Tô chutando o balde aí. Final de ano, acabei priorizando eu descansar, férias, curtir, né? Fui pra praia. Ontem fiquei o dia inteiro na praia, hoje também fiquei o dia inteiro na praia. Tô muito feliz aí de estar com a minha galera, né? Curtindo. Então, falei, ah, eu nem vou pensar em dieta, nem vou comer. Tô comendo tudo aleatório. Perdeu o shape aí que... Tipo assim, você demora três, quatro meses pra você botar um shape legal. Em uma semana você joga tudo fora, né? Mas priorizar a cabeça, priorizar a mente. Bora comer, bora curtir. Não é não, pai? É, pai. Tô meio zoado. E aí, galera da casa, tá feliz? Tá feliz pra caramba. Acho que foi bem diferente do normal, né? Eu priorizei aí, realmente tá... Tá todo mundo aí, né? Aí todo mundo aí, eu vi um comentário ali. Ah, se eu quisesse eu estaria na China. Mas é, literalmente, se você ver os influenciadores aí, tá todo mundo aí, né? Tem pipa, né? É, viajando aí em Maceió. Os caras tá todo hypando, mano. E nós aí, tá com a nossa turma. O Guarujá, curtindo. Felizão pra caralho, curtir todo mundo aí. E bora. Tem mais duas mães descendo hoje, hein, cara? Duas? Duas. Caramba. A DJ e a amiga dela, a prima dela. É, legal, velho. Bora, tartinho. Colamos aí com o Alemão de novo, novamente. Aí agora tomando uma pedeira. Vamos ver uma pedeira nas tours aqui, Guarujá. Bicho é doidão, mano, que essa parada aí, fala assim. Mano, é quinze pau aquela parada ali, maneiro e tal, mano. Todo mundo fica olhando, velho. Eles saíram na reportagem do SPTV, né? Colamos aqui pra dar um jetzinho, mano. A praia de Guarujá é top. Eu nunca tinha vindo pra esses lados, não. Astúrias aqui, ó. E aí, meu irmão, tá bem? Só de boa? Acompanha a nós lá? É sério mesmo? Aham. Boa, é nóis aí, meu irmão. Tá bem? Só de boa. Pega a visão, galera. Antes de treinar, né? Passei aqui no apartamento do meu brother. Mano, curti pra caralho, velho. Toma. Olha a visão. Astúrias aqui, né? Guarujá. Mano, apartamento top, velho. Gostou do apê aí, filho? Tá. Tá, Leymão, tá aí, Leymão. Faz o que da vida, Leymão? Chega aí. Como é que você tá bancando esse apê aqui? Não, chega aí. Vem cá. Essa parte aí você coloca o apito. E aí, pai? Faz o que da vida, mano? Surfo. Sou bom vivante. Bom vivante, é isso? Tenho. O cara que salvou minha vida. E quem se fode é você, né? Que você leva em quadro. E ele paga o pato. Eu sou dublê nos filmes, né, mano? Mano, pega o apê do Alemão, pai. Vou dar uma altura aí. Pode, pai? Mostra. Olha lá. Mano, top, velho. Deixa eu ver. Ele deu autorização, obviamente, pra gravar, né? O apê dele de passar... Mano, a gente tá no calor do caralho, velho. E os caras todos no ar-condicionado. Pega aqui. Top pra caralho, velho. Um quarto. Os caras tem o ok-tok. Esses alemão é doidão, mano. Parceiro nosso. Prancha. Os caras surfistas. Olha o quarto do... Do surf aí. Top, né, mano? Porra, essa aqui era a bombinha que minha mãe usava, velho. Oh, mãe. Era um spray. Minha mãe usou um bom tempo da vida dela essa... Essa bombinha, mano. De vez em quando dava muita falta de ar. Minha mãe sempre teve falta de ar. Você que não me acompanha. Minha mãe morreu por causa do pulmão. Ela tinha muita falta de ar. E ela usava essa bombinha. Pesada. Se dava falta de ar nela... Usava a bombinha. Mas toma aí, mano. Toma com os amigos. Toma aí com a amizade. Apartamento top, velho. Sonho de trabalhar é ter um, Santos. Toma. Daqui lá, vai. É um por andar. Top pra caralho. Por que você tá com esse olho, Fih? Assim? No quê? Pegou um estrago ali. Ali no quê? Um negocinho bom ali. Mano, bateu, hein, Fih? Bateu. Bateu, mas... Tô vendo, Fih. Deu uma também, pai? Não, eu tô sua mão. Deixa eu tô de boeira. Usava que eu tô certo. Sai disso. Isso aí é pra... Bora treinar, vai treinar. Deu vontade de treinar? Deu vontade de dormir? Não, não treino. Tá com fome? Já bateu fome? Ainda não. Partiu treinar? Vai pensar... Bateu fome, eu pensei, Fih. Olha. É na rica. Eu não preciso falar o que eu vou comer. Mas você tá com vontade. Olha, você se quer olhar assim em sua alma. Tá com vontade. Do que? Do que? Do coelho. Tô. Tá. Partiu o treino? Bora. Treinozão rolando de quebrada aí, o sabadão, 11h30 da noite. A gente fazendo aquele treino. Eu tô treinando todos os músculos aí, todos os dias. Bem tranquilo, bem sossegado, não pensando em repetição, não pensando em descanso. Simplesmente pra treinar, ficar de boa. Olha a evolução antes e depois, rapaziada aí. Tamo na academia de quebrada. Esqueci o nome da academia. Qual o nome da academia aí, pai? Qual o nome da academia aí? Arena Jim. Arena Jim? Unidade 2. Unidade 2 aí da rapaziada aí. Tá o menor de 18 anos aí, ó. Chama, pai. Bora, chama. A padrada toda treinando aí. É nóis. A Gabi deu uma bafurada, o que eu digo é. Fumou uma dos irmãos gêmeos lá, pai. Bateu. E aí, filha, bateu? Bateu. Ela tem pantorrinho, irmão. É, falei, hein? E aí, bateu? E aí? É. Você tem uma carinha, viu, Fê? De quê? Que gosta. Da coisa. Gosta? Dependendo da coisa, eu gosto. É, vamos saber. Então é isso, galera. Tamo treinando. Academia Arena Jim. Unidade 2. O Arujá. Tô finalizando o vídeo, velho, mano. Que calor é esse, mano. Bem que a gente poderia ficar no AP dos gêmeos lá, né, mano? Nossa, ela é sensacional. Top. E a brisa, saiu já? Mais ou menos. Porra, mano. Pensei que era forte, para. Pensei que ia te matar. Nada, coisa ruim não morreu cedo, não. Porra, só menina aí. Ela trabalha pra nós, hein, filha. Fideriza no like, fideriza no comentário, mano. Tô dando muita risada com vocês, mano. Mano, eu garanto pra vocês que o meu canal é o canal onde tem pessoas com mais imaginação na face da terra, mano. É muito comentário, que eu realmente tô vendo comentário por comentário. Eu nem vejo os vídeos, mano. Nem vejo se tem likes, se tem visual, eu vou lá pra ver os comentários, mano. É muito comentário, é muita imaginação. Mano, boquinha da Nike. Olha o nome de tira. Da Android 18. Android 18. Vixe, tem vários. Boquinha da Nike, mano. Ela já tava demais. Ô, você viu aquele outro comentário? Juninho Play. Juninho Play. Você não assistia a zona total? Parece ela? Parece você? Parece. Um bonezinho pra trás, anda assim, ó. É você? Da hora. Fideriza, fala. Os melhores comentários. Pelo menos os 30 ou 50 comentários eu vou marcar. Então, comenta, faz aquele comentário com mais imaginação. Tem Toguro, tem boquinha da Nike tentando pegar o Toguro e não vai pegar, né? Juninho Play. Não sei. Tá quase chegando nos 50k aí, né? Que história é essa de 50k? Você soltou no seu vídeo. O quê? Sai dessas ideias. Quem quer saber, assiste. Fideriza. Os melhores comentários eu vou marcar, vou compartilhar e vamos bola nessa história BBM. Big Brother Maromba. É? Nosso canal agora é Big Brother Maromba. Maromba. Bora, Fideriza.